Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo nós vamos resolver um exercício de convecção forçada em tubos circulares. O exercício que nós temos aqui é a água deve ser aquecida de 10 até 40 graus quando escoem um tubo de 0,02 mm de diâmetro, com uma vazão de 0,01 kg por segundo. A parte externa do tubo é envolvida com um elemento de aquecimento elétrico isolado externamente que produz um fluxo de calor uniforme de 15.000 W por m² na superfície do tubo. Expresando os efeitos de entrada, calcular o comprimento do tubo, temperatura da superfície interna do tubo na saída e qual vai ser a potência de bombeamento necessária. A primeira coisa aqui é calcular a potência. Então nós temos o cálculo da potência que vai ser igual a vazão em massa vezes o calor específico vezes a diferença de temperatura. Precisamos aqui do calor específico. Nós não temos a temperatura do fluido na saída. Então nós vamos ter que fazer o que? Primeiro adotar um valor de temperatura para poder entrar com isso daí na tabela e a partir daí pegar todas as propriedades do fluido. Então adotando aqui uma temperatura Tm numa posição X que seria a saída do tubo porque também nós não temos o comprimento nós vamos adotar aqui inicialmente 80 graus Celsius. Nossa mistura aqui a água no caso vai ser de 10 até 40 então eu vou fazer uma temperatura média entre essa temperatura e a temperatura da água. Nessa temperatura que seria a temperatura média eu vou chamar de T eu vou pegar 80 mais 40 dividido por 2 e eu vou encontrar aqui 60 graus Celsius. Passando isso aí para Kelvin somando 273 nós vamos ter aí uma temperatura de 333 Kelvin. Lá no Incropera no apêndice das propriedades nós vamos buscar o valor da condutividade o valor do calor específico o valor da viscosidade e o valor do número de Prandon. Isso como não tem aqui 333 eu vou pegar o valor correspondente a 335. Na tabela nós temos lá condutividade 0,656 Watt por metro Kelvin o valor do Prandon nessa condição é de 2,88 o calor específico é de 4186 Joules por quilograma Kelvin e a viscosidade dinâmica é de 453 vezes 10 a menos 6 Ns por metro quadrado. então agora nós já temos o valor do calor específico nós conseguimos calcular qual é a potência aqui em cima então Q vai ser igual a vazão que é de 0,01 calor específico de 4186 e a diferença de temperatura 40 menos 10 então aqui nós vamos precisar de 1.253 0,07 watts para esse aquecimento agora nós vamos analisar o seguinte como nós não temos o comprimento nós não temos a temperatura da saída e nós adotamos uma temperatura da saída nós vamos fazer uma relação para isso daí como o fluxo é uniforme a equação para fluxo uniforme em uma determinada temperatura dentro de um tubo ela vai ser dessa forma temperatura TMX quer dizer em uma determinada posição ela vai ser a temperatura TM na entrada mais o fluxo de calor vezes um perímetro sobre calor específico vezes a vazão em massa tudo isso aí multiplicado pelo comprimento do tubo que no caso aqui eu estou chamando de X vou entrar com os valores no caso como eu já adotei aqui 80 eu vou entrar com esse valor para poder determinar um determinado um encontrar um determinado valor para esse comprimento do tubo então colocando aqui 80 graus que foi o valor inicial que nós colocamos ali para poder consultar 10 graus seria o valor que nós temos ali para aquecimento da água o fluxo é de 15.000 que foi dado o valor do perímetro ele vai ser π vezes o diâmetro que no caso aqui é 0.02 dividido por 0.01 que é a vazão vezes o valor do calor específico que é 4.186 tudo isso aí multiplicado por X com isso nós vamos encontrar aqui um valor para X que seria o comprimento do tubo nessas condições nós vamos encontrar um valor de X igual a 3,1 metros agora nós vamos ter que verificar qual é a condição do escoamento para poder saber qual das equações nós vamos utilizar e determinar o coeficiente de convecção então calculando aqui o número de Reynolds nós vamos fazer aqui 4 vezes a vazão em massa dividido por π vezes o diâmetro vezes a viscosidade o Reynolds nessas condições vai ser 4 vezes a vazão em massa que é de 0.01 π vezes o diâmetro que é de 0.02 e a viscosidade que foi dada que é de 453 vezes 10 a menos 6 nós encontramos aqui um Reynolds de 1.405 com o Reynolds de 1.405 nós podemos observar o que ele está abaixo de 2.300 então ele sendo abaixo de 2.300 nós temos um escoamento que é laminar precisamos avaliar também o que precisamos avaliar o Prandol nesse caso especificamente para esse exercício o Prandol é de 2.88 mas como pede para desprezar os efeitos da entrada nós vamos pegar a tabela lá no Incropera tabela 8.4 que diz o seguinte o escoamento laminar completamente desenvolvido um fluxo de calor uniforme com o Prandol maior que 0.6 você já pode ir direto com o Nusselt de 4.36 para cada caso é uma condição diferente então esse valor aqui é um valor já determinado para essas condições com esse Nusselt nós podemos determinar o que agora nós podemos determinar o H que seria o coeficiente de convecção como que a gente calcula esse H é a condutividade térmica vezes o Nusselt dividido pelo diâmetro então H vai ser igual 0.656 vezes o Nusselt que a gente acabou de colocar ali que é 4.36 dividido pelo diâmetro que é de 0.02 e nós vamos encontrar aqui um coeficiente de convecção de 143.008 W por m² Kelvin que era o que nós estávamos buscando para poder verificar as condições do cálculo do comprimento e da temperatura tendo esse valor de H eu consigo agora calcular qual vai ser a potência efetiva no caso Q vai ser π vezes D vezes L vezes o H que a gente acabou de calcular a temperatura que nós vamos colocar aqui que seria o nosso TMX foi o que nós adotamos inicialmente com 80 graus a T1 mais a T2 dividido por 2 que vai ser as temperaturas de aquecimento que nós estamos trabalhando aqui com a média então o Q que nós vamos ter aqui vai ser de π vezes 0.02 vezes o comprimento que nós temos ali que é de 3.1 que foi o comprimento que nós calculamos o H 143.008 80 menos T1 mais T2 seria 10 mais 40 dividido por 2 e nós vamos encontrar aqui uma potência de 1532.02 watts ele foi colocado inicialmente aqui de 1253.7 não quer dizer esse valor está acima do que está aqui isso quer dizer que nós colocamos um valor de temperatura e esse valor de temperatura ele acabou excedendo em relação ao que era necessário então nessas condições nós podemos estabelecer o que fazer um método de ser ativo nós podemos reduzir o valor de temperatura de 80 graus para 70 graus então eu vou trazer aqui uma nova TMX quer dizer uma nova iteração então nessa nova iteração lembrando que eu não vou alterar os outros elementos mas seria importante fazer isso para poder verificar se chega no resultado correto mas como é um processo iterativo eu vou colocar aqui o novo TMX ele vai ser de 70 graus para poder fazer um novo cálculo com esse valor de TMX igual a 70 graus substituindo aqui nessa equação nós vamos encontrar um X de aproximadamente 2,665 metros com esse novo X observa que não vai alterar o coeficiente de convecção só vai alterar o que? só vai alterar a parte da potência então fazendo uma nova substituição aqui na equação da potência vai ficar aqui que é π vezes D vezes L vezes H TMX que seria o novo TMX menos T1 mais T2 sobre 2 onde nós vamos substituir π e o diâmetro continua o mesmo o comprimento agora alterou porque agora ele passa a ser de 2,665 o valor do H continua sendo o mesmo 143008 que multiplica 80 menos 10 mais 40 dividido por 2 e aqui nós vamos encontrar aí uma nova potência de 1077,54 watts observa que agora o valor é menor do que nós tínhamos inicialmente então quer dizer que a temperatura que nós estamos procurando ela está entre 70 e 80 graus então eu vou fazer mais uma interação só para poder aproximar e isso aí até chegar no valor no caso se fosse exato seria até melhor poder trabalhar com o Excel para poder fazer isso né então mais uma interação nós vamos colocar agora que TMX ele vai ser de 75 graus um valor intermediário para os dois para as duas temperaturas que nós trabalhamos aí e aqui o comprimento ele vai ser de 2,887 metros substituindo novamente aí na equação né pi vezes d vezes L vezes H TMX menos T1 mais T2 dividido por 2 vamos fazer a substituição vai ficar aqui pi vezes ponto 02 vezes o novo comprimento que é de 2,887 o H não alterou continua sendo de 143,008 aqui ao invés de trabalhar com 80 apesar que aqui eu trabalhei com 80 também mas tudo bem aqui eu vou fazer uma correção aqui não é 80 aqui é 70 então aqui eu vou entrar com 75 menos 10 mais 40 dividido por 2 e o valor do Q ele vai ser de 1297 0,3 watts observa que o valor já chegou próximo do que nós tínhamos inicialmente então quer dizer a temperatura está perto de 75 graus com mais uma interação reduzindo um pouco esse valor nós vamos encontrar qual é o valor da temperatura na parede na saída do tubo espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram desse vídeo deixe seu like faz inscrição no canal ativa as notificações e até o próximo vídeo tchau tchau E aí